O filósofo italiano Franco Berardi, conhecido como Bifo durante sua época de agitação política, enfim, de atuação junto ao movimento operário, durante a sua participação no movimento autonomista italiano, movimento esse no qual se encontrou com, por exemplo, Tony Negri, é nascido na cidade de Bolonha no ano de 1949. O Franco Berardi ainda está vivo, produtivo, faz palestras e me parece, de certo modo, ser um pensador muito importante para que a gente possa compreender a condição em que nós nos encontramos atualmente. Ou seja, as mutações pelas quais vem passando, mutações essas que têm uma implicação muito significativa com o mundo digital e com o tipo de economia que está relacionada a esse mundo que tem ali uma densidade comunicacional, informacional e de outras tantas ordens que todos nós conhecemos da experiência cotidiana de cada um de nós. O Franco Berardi se dedicou a uma série importante de temas, mas tem trabalhado, por exemplo, sobre o conceito de capitalismo cognitivo, em que ele argumenta que o capital vem se desenvolvendo mais contemporaneamente, explorando o trabalho intelectual, emocional, criativo das pessoas, transformando, evidentemente, o modo de produção de mercadorias e serviços. Além disso, ele trata do impacto da tecnologia, em especial, numa chave que se refere à digitalização e aos impactos que isso tem sobre os corpos, os nossos corpos, de certa maneira, e também sobre as relações que nós estabelecemos ou não estabelecemos de natureza face a face. Outra preocupação do Berardi é alguma coisa que ele chama de pós-futuro, ou seja, o que pode suceder este momento de hegemonia absoluta da forma de produção capitalista e, mais particularmente, da leitura neoliberal do mundo, das políticas neoliberais, ou seja, o que pode, eventualmente, surgir ou sim surgir como um modo de vida novo que possa fazer face a essa espécie de fim da história, em que há quem diga, por exemplo, que é mais fácil haver o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Esse é um pensamento, um raciocínio relativamente novo, de certa forma, porque a gente poderia dizer que houve algum tipo de utopia política, pelo menos, ali até o imediato pós-segunda guerra mundial. Outra coisa que ele estuda muito é a psicopolítica, e aqui é importante lembrar que ele tem uma relação com Félix Gattari, com Gilles Deleuze também, e, de alguma maneira, também interagiu com a esquizoanálise que é produzida por esses dois pensadores franceses. Outra coisa que me chama muito a atenção é que ele tem um raciocínio sobre a contemporaneidade, no qual a questão demográfica aparece como algo de muito importante, e, em particular, o envelhecimento do que a gente poderia chamar de norte do mundo, e o tipo de desafio que isso propõe, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista político, inclusive com repercussões, por exemplo, sobre a natureza da extrema-direita. O Franco Berardi observa, por exemplo, que o primeiro nazifascismo, ele, de alguma maneira, estava muito calcado na juventude, na virilidade, na potência, na agressividade, no imperialismo, ao passo que o tipo de fascismo que a gente vê se estabelecer mais contemporaneamente, ele não tem essas características. Ele é pensado fundamentalmente a partir dos envelhecidos, dos que perderam potência, e que, de alguma forma, procuram se assegurar de que o mundo não vai mudar de forma a excluí-los daquilo que, em tese, vieram construindo ao longo do tempo. Eu estou chamando a atenção para o Franco Berardi, porque, como disse para vocês, tenho convicção de que ele tem o que dizer sobre a contemporaneidade. Me parece que ele é um autor não tão trabalhado, não tão bem conhecido no Brasil, em que pese ter encontrado relações dele com editoras, ele tem livros editados em português, também com a Unicinos, com o Instituto Humanitas, Humanitas, mas, ainda assim, me parece que, no que se refere ao debate intelectual propriamente dito, em particular, ao debate político, ele é menos presente. E aqui deixo uma deixa, um elemento para a gente pensar, porque, por exemplo, ele diz para quem quiser ouvir, em que pese seu antecedente de militante, que a esquerda europeia não existe mais, porque, de alguma forma, ela se subordinou aos ditames neoliberais. Essa leitura é fundamental para compreender o que se passa no mundo do ponto de vista da produção de algum tipo de pensamento que não esteja tomado, capturado pelo neoliberalismo. E, diria mais, essa experiência da esquerda europeia, do mundo desenvolvido, vai, de alguma forma, se reproduzindo aqui no que muitos chamam de sul-global, conceito do qual não gosto muito, na verdade, mas, enfim, essa experiência vai se replicando aqui e, portanto, vai ocorrendo uma espécie de absolutização capitalista, que me parece ser o grande problema da contemporaneidade, ou seja, é possível pensar para além do capital? O que significa, de alguma forma, uma pergunta mais angustiante, talvez, é possível pensar para além de uma espécie de devastação necessária que coloca a nossa espécie, enquanto tal, em risco? Me parece que, e aqui já não senti finalizar, que o Franco Berardi tem alguns elementos de pensamento muito significativos nesse escopo, razão pela qual, como disse para vocês, estou montando uma playlist, vou deixar o link para ela aqui, e razão pela qual também eu recomendo que vocês, se tiverem interesse e oportunidade, acessem conteúdos que estão disponíveis no YouTube, inclusive, relacionados a este pensador.